Santa paz de Deus aí a todos que acompanham o meu canal. Bom, vamos começar aqui com mais uma aula, folha. Uma aulinha de folha, para você que está iniciando aí a pintura e ainda tem dúvida sobre dobraduras de folhas, folhas dobradas. Eu vou tirar um pouco dessas dúvidas para vocês, tá bom? Mas antes disso, aquela mensagem de Deus para você. E hoje a mensagem foi Deuteronimo, capítulo 8, versículo 2. Eu te coloquei no deserto para saber o que existe, o que existia em teu coração. É, gente, sabemos que Deus, Ele pode tudo, né? Então Ele pode nos testar para ver o que realmente há em nosso coração. Assim como fez com o servo Jó. E Ele suportou toda aquela dor e Jesus restituiu em dobro tudo aquilo que Ele tinha perdido. Então confia em Deus, tá? Repensa algumas coisas do teu coração e Deus vai restituir tudo aquilo que tu perdeu. Tá bom? Vamos aqui para a nossa aula. Pessoal, eu tenho um canal de pintura em tela também, tá? Se você quer aprender tela, o canal é Pintando Tela com Alegria. Pintando Tela com Alegria. Então se você quer aprender tela, vai lá no meu canal. E olha quem está aqui hoje com a gente, ó. O Arthur. Olha que coisa linda. Olha para cá, Arthurzinho. Olha para cá para o pai, meu amor. Que lindo, gente. O Arthur. Vamos pintar, não é isso? Com muita alegria, muita paz no coração. Pessoal, já vamos aqui com dica, tá? Quando você vai dobrar a folha, o que acontece quando você dobra algo? Deixa eu pegar aqui um pedaço de folha para eu mostrar para vocês. Eu vou pegar aqui esse pedaço de folha só para mostrar. Se eu dobro, o que acontece aqui? A sombra fica embaixo. Não é isso? Não tem sombra. Tem sombra. Certo? Então o que acontece aqui, ó. Quando a gente dobra, a sombra fica aqui. Professor, mas como é isso na prática? Vamos aqui já na primeira folhinha. Vou pegar aqui o verde pinheiro mesmo. Ó, o verde pinheiro, o verde oliva, tá? Olha lá. Você aí que tem dificuldade em dobrar a folhinha. Preencha essa parte para você não se atrapalhar, ó. Preencha essa parte e você vai pegar um verde mais escuro. Um que eu indico muito é o verde pântano, tá bom? Então, você pega aqui, ó, o verde pântano, chega onde é que é a sombra? Aonde dobramos ela, ó. Pego aqui, coloco um pouquinho e tiro o excesso. Só isso, ó. Coloco aqui e tiro o excesso. Você pega um pouquinho desse verde pântano, também. Essa parte da dobradura. Aqui é só para dar um efeito na folhinha, ó. Passa aqui um pouquinho. Ó, tira o seu excesso. E você vai dar aquela leve, ó, puxadinha para cima. Só isso, só para dar um efeitozinho na folha, tá bom? Então, pego agora o restante do verde pântano, o pinheiro, pega o verde pinheiro e você vem, ó, preencher normalmente. Arthur, desça daí, mano. Deixa eu tirar ele aqui que ele está querendo atrapalhar a nossa aula. Olha isso. Você percebe que a sombra já deixa a envergadura. E agora, o que é que você faz? Pega a mesma cor escura. Olha bem como é fácil. Você vai escurecer a parte de trás. Só aqui agora, ó, um pouquinho. Só isso. E agora, luz. Professor, luz tem de ser com branco? Gente, eu indico para você que pegue outras cores que não sejam o branco para não ficar. Pode ser ele, mas você tem outras cores. Olha que cor legal, clarinha, ó. Verde soft. Você tem o marfim. Você tem esse verde aqui que é muito bonito, o glacial. Eu vou ensinar umas folhinhas diferentes para você, tá? Ó, vou pegar aqui o glacial. O soft, aliás, verde soft. Pode ir com o marfim, tá? E venho agora na ponta, ó, na pontinha. Tinta na ponta do meu pincel. E eu aqui, ó, dou aquela leve espalhada, ó. Perceba que ela dobrou, tá? Venho aqui, ó. Então, você escurece embaixo, clareia em cima. A folha já dobra. Aí, para dar aquele efeitozinho, a gente vem aqui, ó, com um pouquinho. Não chega na sombra, tá? Não pode chegar na sombra. E dá só um toque desse verde soft aqui, ó. Ou marfim, né? Até mesmo o branco, tá? Se você não tem a opção de cor. Ó, só puxo aqui. Dá um toque aqui, ó. Só. Pronto. Está feita a nossa folha dobrada. Vamos aqui para essa. Uma folhinha fácil também. Outra folha fácil. Vou pegar... É... Deixa eu pegar outro verde aqui. Quer fazer uma folha seca, professor? Me ensina aí. Vamos lá. Siena natural. Siena natural. Você pega a linha do meio. Você passa a linha do meio. E puxa o quê? Seta, ó. Dividiu a folha. Sete para cima. Quando você vir pintar essa parte, você vem de cima para baixo. Aqui para cima. Aqui para baixo. Vamos lá, ó. Gente, deixa aí o seu like, tá? É muito importante esse like, esse curtir que vocês fazem aí. Porque o YouTube automaticamente compartilha os nossos vídeos. Olha isso. E a outra seta está para qual lado? Para baixo. Pego aqui, faço a pontinha da folha. E você vem, ó. Tinta na ponta do pincel. Você vem fazendo essas voltas, ó. Uma. Duas. Passando um pouco do risco, tá? Para ela ir abrindo. Três. E agora, professor? Ficou grosso ali o contorno. Pega esse excesso. E puxa para baixo, ó. Ali eu borrei um pouquinho, mas tem nada não. Deu para entender. Só que a folha, ela mesmo seca, ela tem um toque de verde, né? Então, a gente pega o verde oliva e segue a cor siena. Seguir a cor siena é porque você só vai passar onde tiver o siena, ó. Pouquinho do verde oliva, só para não ficar muito seca. E você dá esse toque. Se eu passei aqui subindo, a outra como é? Descendo. Então, a gente vem aqui, ó. Faz a voltinha e puxa para baixo. Verde oliva, tá bom? Olha aí que folhinha. Agora, para preencher esse espaço, ir aqui, tá? Para preencher agora esse espaço, é aí que eu digo. Você pode ir com o verde soft. Você pode ir, ó. Vamos com essa cor. Olha que lindo. Verde glacial. Ou pode ir até com o marfim. Eu não indico o branco, tá bom? Olha que legal, ó. Vamos com esse verdinho aqui. Passo a linha do meio e vou puxar esse excesso para cima. Só para preencher esse branco. Ó. Ó. Só puxo o excesso para misturar. Feito isso desse lado, você vem para esse lado. E faz as mesmas três voltinhas, ó. Uma volta. Pouca tinta, tá, gente? Duas voltas. Voltas. Três voltas. Daquela tirada de excesso. Tá feito aí a nossa folha. Olha que legal, né? Com essas misturas. Sem utilizar o branco, ela fica algo mais natural. Vamos pintar essa aqui. Esse outro estilo de folha. Professor, e essa folha aqui? Gente, ela dobrou para onde? Dobrou para dentro. Quando dobra para dentro, a sombra fica aqui dentro, ó. Tá? Então, o que é que você faz? Professor, é difícil essa? Não. A gente pega aqui o verde. Né? Vou fazer com o verde de oliva, ó. Preencho toda. Pessoal, se inscreve lá no meu canal de tela, tá? Pintando tela com alegria. Só procurou aí no YouTube, pintando tela com alegria. E quem quiser fazer também um cursinho comigo, tá? Eu estou com a turma aberta. Hoje são 30 do 4. O curso inicia dia 15 do 5. O meu zap está aí na descrição do vídeo e também está aí na capa do vídeo. É só chamar que custa 50 reais a mensalidade, tá? São seis meses e ganha um certificado. Olha lá, gente. Para mais informação, você só chama aí no zap, tá bom? Vamos aqui, ó. Peguei o verde pântano, que é mais escuro. E o que é que eu faço? Olha lá. Venho aqui e faço a sombra. Aquela sombra de dentro. E tiro o excesso, ó. Olha aí. Tá vendo? Perceberam que ela já vai dobrando? Agora você pega a cor clarinha, tá? Se quiser ir com o branco... Deixa eu ir aqui uma com o branco, que eu sei que vocês trabalham muito com o branco. Deixa eu pegar aqui o branco. Vou com ele, gente, mas eu vou colocar ele bem fraquinho para que não mostre ele. Só para iluminar, ó. Pego aqui o branco. E onde é o branco agora, gente? Você vem nessas partes aqui, ó. Só aqui em cima, dando uma clareada. Eu coloquei assim só para mostrar. Venho e vou mesclando ele para que não mostre que é o branco. Que ele só clarei a minha tinta. Ó. Não está mostrando o branco. Então, você dá profundidade nessa parte de dentro. Aqui eu venho com um pouquinho do branco, fazendo essas voltinhas. Olha que folha linda dobrada. Então, para fazer... Desculpa, ainda falta aqui, ó. Você pega um pouquinho do pântano. Aqui embaixo. E dá só um toque. Só para dar uma finalizada, tá certo? Então, nessa folha, o que é que você faz? Pode marcar aí, tá bom? Folha dobrada assim, ó. Ela é assim. E vem essa outra parte. Folha dobrada assim, você escurece essa parte de dentro e pronto. Ela já dobra e vai clarear essa parte e um pouquinho aqui da beirada. E ela fica dobrada. Gente, para escurecer folha... Para dobrar folha, você apenas escurece a parte que foi... Que está por baixo, ó. Embaixo da dobra. Vamos fazer essa. Verde oliva. Ó. O pessoal sempre me pede aí para prender folhas. E eu fiz essa aulinha para vocês. Olha lá. A folha está normal, né? Parece uma folha normal assim. Mas aí, professor, eu queria dobrar ela. Pego o verde mais escuro, escureço embaixo de onde eu quero dobrar. Por exemplo, se eu quero dobrar aqui, ó. Só passo aqui a sombra e tiro o excesso. Pego a cor... Vou com um branquinho, tá? Um pouquinho do branco. Eu não indico ir com ele. Tem outras cores claras, como marfim, como erva doce, como verde soft, que dá para usar. Mas aí, você vem com ele e apaga. Ó. Na parte de cima. E tira esse excesso. Para não mostrar o branco, ó. Você já dobrou a sua folha. Tá vendo? Aí, aqui embaixo, você só vem com um pouquinho... De sombra, ó. Um pouquinho de luz do outro lado também. Ou vice-versa. Só dá um toque. Já está feita a nossa folhinha. Vou fazer outra folha aqui bem legal. Eu gosto muito. Olha que legal essa cor. Aquamarine. Vamos fazer essa, tá bom? Para vocês verem que legal. E vou seguir essa mesma regrinha, ó. Setinha para cima. Setinha de cima para baixo. Então, vamos lá. Com a primeira seta. Para cima. Pego o Aquamarine. Chego a linha. E puxo a seta para cima, ó. Você vem puxando. O pincel está sujo. Um pouco de verde oliva. Mas não tem nada, não. Setinha para onde? Para baixo. Então, eu venho agora de onde? De cima. Para baixo. Se você quiser vir reto, pode vir retinho, ó. E puxe o excesso para baixo. Que pincel é esse, professor? Gente, pincel é como eu digo. É conforme o tamanho da folha. Esse pincel é o número 10. Olha lá. E agora? Agora você vai dar um sobretom. O que é sobretom, professor? É um tom mais escuro em cima desse tom. Então, eu vou pegar o quê? O azul petróleo. Azul petróleo. E venho fazer um tom mais escuro. Ó. E puxo para cima. Faço o biquinho. E venho puxando o outro lado para baixo. Olha. Olha que folha linda com aquamarine. Agora, eu vou pegar esse próprio verdinho aqui. É como eu digo. Se quer ir com o branco, pode ir. Se você tem dificuldade. Se você quer ir com o azul bebê, pode ir. Com essas cores clarinhas, quase todas dá certo. Quer ir com o verde bebê, fica lindo também. Deixa eu ir com esse verde bebê para vocês verem que fica lindo também. Então, tem muitas cores claras que você utiliza e não precisa o branco. Verde bebê. Pego aqui, linha do meio. Puxo o excesso para cima. Venho do outro lado fazer a mesma coisa. Fazer aqui as voltas e puxar o excesso para baixo. Olha que linda essa folha, gente. Com o azul petróleo e o verde aquamarine. linda e diferente. Não é isso? Vou ensinar agora aqui uma última folha para vocês. que é uma folha que eu gosto muito. Você vai pegar aí verde pinheiro, verde pântano, verde pinheiro. Olha lá. Preenche tudo. Existe centenas, gente, de folhas, né? Vários tipos de folha. Olha aí. E agora, linha do meio, gente, é a sua referência, tá? Você se guia por essa linha do meio. Então, o que é que a gente faz? Se eu me guio pela linha do meio, vamos aqui, ó. Linha do meio. E você vai pegar, ó. Aqui embaixo. E vai dividir ela em três. Ó. Uma. Duas. Dando um espaço de uma para a outra. Três. Nessas dobras, ó. Deixa eu marcar aqui direitinho para você não esquecer, ó. Nessas dobrinhas, você sobe, ó. Subi aqui. Subi no pé. Vou subir aqui. Do outro lado. Eu subo aqui no pé. Aqui na dobrinha. Nessa voltinha. E aqui. E o que é que você faz? Tira o excesso, ó. Sobe. Tira o excesso. Tira essa borda. Ó. Vamos limpar aqui. Tira o excesso. Pego o próprio verde pântano. Venho do outro lado. Eu faço essa primeira. E subo aonde? Aqui. Subo logo as linhas, tá? Subo outra linha ali. E agora a gente puxa para frente o excesso. Olha como ela fica escura. E agora a gente vem clarear. Professor, eu posso clarear com o branco? É como eu disse. Se você consegue apagar ele, que ele não fique visível, você pode. Se você não consegue, vai com o verde soft, com erva doce, com lavanda. Tá bom? Ó, eu vou com o verde soft. Aonde, professor? Voltando, fazendo a oposição. Deixa eu colocar bem aqui para vocês verem. O que é oposição? A sombra está aqui, eu venho aqui. A sombra está aqui, eu venho aqui. Ó, tá vendo? Fazendo essa oposição. O contrário da sombra. Pego, pouquinho a tinta, ó. E venho unir. Ó, tirar o excesso. Venho aqui embaixo da minha sombra. E venho unir. Pouquinho de novo. Venho aqui no bico, ó. Entenderam? Sombra embaixo, luz em cima. Sombra embaixo, luz em cima. Do outro lado, professor. Mesma coisa. Faz logo o seu biquinho. E você vem, ó. Pouquinho de tinta, só para mudar a cor. Para dar uma luz. Ó. Respeitando a linha do meio. Tira esse relevo, ó. E você vê que vai ficar uma folha com um volume legal. Isso, uma folha bem dividida. Ó, e você dá uma acentuada. E tá feita aí. Outro tipinho. Outro tipo de folha. Se você quer fazer colorida, com rosa. Com outras cores. Fica à vontade. Fica bonito também. Espero que vocês tenham gostado dessa aulinha rápida de folhas. De dobragem de folha. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. E se inscreve aí no meu canal. Curte aí. Se inscreve também no meu canal de tela. Pintando tela com alegria. E se você quer fazer um curso comigo. Chama aí no zap. Tá bom? Deus abençoe a todos.